O que vai, Henry? Está indo bem, está indo bem. Bem, bem-vindo ao Skydive Elsinore. Então, o que vamos fazer hoje? Vamos sair do avião. Boa coisa. Sim. Tudo bem. Alguma ocasião especial para isso? Não, não. Eu vim para L.A. para visitar meu irmão e vamos sair para sair do avião. Boa coisa. Algumas palavras antes de ir? Eu espero que eu saquei vivo. Você vai, mano. Então, é a sua primeira vez? Sim, minha primeira vez. Então, tenha divertido. Ok. Nos vemos no avião. Ok. Até mais. Rain ruhi Brothers. Eu sei. Nó, piora parte. Aí você segue até essa cara de carro. Isso dá pra acontecer. É assim. eles dizem o mesmo por aí. Vem. Parece passar a pela average. Um esistema deles dizem aqueiraus. Pois é. Pirata de ação pra aí. Pische ação. Deixa né naranja-eça. Como é que vai, Henrique? Está indo ótimo. Prontos? Sim, estou pronto. Dimeon, prontos? Prontos para fazer isso. Prontos. Você está seguro disso? Eu tenho uma escolha? Não mais. Eu tenho que fazer isso. Ok, você gostaria de dizer algo antes de ir? Eu amo você. Se eu não for, eu vou pegar esse vídeo. Você vai, não se preocupe. Só brincando. Tenha um. É o seu time. Não estou pronto para ir. Não, não é isso. Ok, tenham um. Tenham um. Ok. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL